O senhor Jacob, número 33, os telefones são o 3252-3339 ou 991-5593-10-KW. Farmácia União, a farmácia do aposentado, na rua General Câmara 1268, ao lado do supermercado Vergara, telefone 3252-1910. Brasil Odontologia, a clínica da família, na rua General Osório, número 1400, telefone 3252-2816. Rede de Farmácia São João, quatro endereços para melhor atendê-los. São João, 1, 2, 3 e 4, cuidar da sua saúde é nossa missão. Jacques Oliveira Imóveis, rua Júlio de Castilhos, número 1502, telefone 3252-1578. Colchões Eco-7, rua General Osório, 568, telefones da Marcieri, 99703-5626 e Júnior, 99947-7881. Econuts, sua vida mais saudável, na rua General Osório, 1410, perto da Sinalheira, telefone Watts, 99957-1725. Média Clínica, rua Conselheiro Brusque, 65, seu novo endereço, ao lado da sede social do CTG Sinuelo, Antiga CE, com atendimento do doutor Rodrigo Petrarca Iruzum, cardiologista, e doutora Raquel Iruzum, pediatra e gastropediatra. Os telefones são 999-4510-46 ou 3252-3830. Sol segue Segurança e Saúde no Trabalho, rua Zualdo Renha, número 38, sala 4, telefone 53-999-59-5267. Imobiliária Tiago Cruz, na rua Júlio de Castilhos, 1282, telefone 999-55-2191 ou ainda o 984-48-4823. Tegout, Energia Solar, rua Conselheiro Brusque, 404, telefone 999-87-3612. E ainda, conosco, é, conosco está o doutor, é, doutor Rafael Neto, cirurgião geral, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, com atendimento na Clínica Miller, rua General Osório 591, agende sua consulta pelo telefone 3196-0001. Decor Gesso, rua Fernando Ferrari, 1013, telefone 999-04-2602 ou 997-10-6187. E ainda, JF Coríntia, rua André Puente, 207, telefones 3252-1377 e 3252-1721. E, Zatec, vendas e instalações de câmeras, alarmes e antenas, na rua Júlio de Castilhos, 1134, telefone 3252-7817. Em nome dessas empresas, nós agradecemos a todas elas e convidamos você a ficar com a gente até as 11 horas da manhã. Bom dia, Geraldo Dunenberg. Bom dia, bom dia, Mauro. É, estamos aí tudo ok, você aqui, beleza? Pois é, então, e já o pessoal já está respondendo. Quero dizer o seguinte, hein? Ontem, uma pessoa acertou dois itens da caixa. Quer dizer que esteve ali. É, uma pessoa, né, mandou aqui e acertou dois itens da caixa. Dois itens da caixa. É, temos aqui, né? Aí está a caixinha, ó. Aqui está a caixinha, ó. Dois itens, uma só pessoa acertou dois itens da caixa. Viu só? E está valendo, então, 3252-1144. Pode ligar, pode participar. Vamos falar no ar. E a gente vai dar só um tempinho. Não vai ser toda manhã, não, né? Angelita e Andréia, lá da colônia São Manuel, estão na escuta. Um abração para vocês aí. A nossa amiga, olha, é a Silma. Alô, Silma. Eu acho que tem na caixa um lençol térmico, um rádio, papel higiênico e um sabonete. Vamos mandar de voz, hein? Vamos mandar de voz aí. O Mauro está anotando aí. O Mauro está anotando. Tá bom? O Mauro está anotando aí, o pessoal, no 3252-1144. E no WhatsApp, hein? 9995... Aliás, o WhatsApp é o 3252-1144 também. Também. É o mesmo telefone da rádio, 3252-1144. É o WhatsApp também. E aí, o que tem nessa caixa? São quatro itens. A gente sempre está repetindo. Os que acertar, os quatro itens. Se uma só pessoa acertou, vai levar. Se mais de uma pessoa acertou, vai ser feito sorteio. Se ninguém acertar os quatro itens, quem acertar três itens, também vai para o sorteio. Se um só acertar, leva direto. Então, é a programação da cultura aí do show da manhã. Como é que foi a repercussão na rua, o Mauro? Olha, muito, muito, muito boa. Agora há pouco, quando eu estava vindo aqui para a rádio, uma ouvinte disse assim, Mauro, não te esqueceu de mim ontem. Eu disse assim, olha, é que já tinha terminado aquela... Nós já tínhamos terminado a promoção, mas não esquecemos. Não pode seguir ligando. É a Nara, Nara Beatriz. Olha, o telefone está à tua disposição, viu, Nara? O WhatsApp aqui da rádio, para você participar. Nós não esquecemos de ti, não. É que naquele momento já não estava no ar a promoção, tá? Mas estamos te esperando hoje. Viu, Nara? Nara Beatriz, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Muito bem, né? Você quer estar chegando lá também. 325211444, hein? Ao vivo também. Alô, Fonsequinha. Alô, bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia também, Mauro Domingos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia. A Dona Adolfina ligou para cá, eu atendi ela. Tem uma térmica, uma cuia, uma jarra e uma toalha de rosto. Olha aí, ó, está valendo. A Dona Adolfina e a foto com a cuia ali da Decorgesto. Estou aguardando aqui, Dona Adolfina? Hein? Estou aguardando. Estou aguardando aqui, ó. 325211444, vamos conversar no ar aqui. Vamos conversar no ar aqui, para o pessoal passar. No WhatsApp, 325211444. O pessoal está mandando aqui, bom dia, bom dia, bom dia. É, um abraço aí para Angélica. E aí, Angélica, o que é que tem na caixa? Pode deixar que eles atendem lá embaixo, só para a gente poder botar no ar aí. Então, o pessoal quer saber o que é que tem na caixa, Mauro? Pois é, né? O que tem na caixa, né? Algo que todo mundo usa, né? É. É. Todo mundo usa. Tem em casa, se não usa, tem em casa, né? Tem, tem. Tem. Tem em casa. O pessoal tem em casa, tem, né? Eu acredito que se hoje a gente fizer uma pesquisa assim e bater na casa as pessoas, um desses itens tem na casa. Um dos itens tem na casa, né? Tem. Tem. Então, não digo que seja fácil, é bastante difícil. É curioso, é curioso a gente saber, né? O pessoal nos mandar e dizer e acertar 12, né? Mas ontem teve uma pessoa que acertou dois itens na caixa, hein? Olha aí, ó. Dois, ó. Mais dois. Dois itens da caixa. E aí, acertando os quatro, já leva direto o prêmio, né, Geraldo? Sim. Não, não. Se tiver mais, pode ter mais pessoas, né? Se tiver mais. Tem uma touca, meia, bolsa térmica e cuia. Olha, ó. Quem mandou pra nós aqui foi a Angélica. Olha aí, a Angélica tá dizendo isso aí, ó. Tá ou tá? Três, dois, cinco, dois, onze, quarenta e quatro. Tá participando de ação enquanto a live tá no ar, hein? Só enquanto a gente tá na live, tá no ar. Vai, o Mauro da Outros Dias também vai fazer também aí através do três, dois, cinco, dois, onze, quarenta e quatro. Dá live também. Enfim, né? Tudo aí. Bom dia. Tem na caixa toalha de banho, jogo, né? Sabonete e secador e toca. Olha aí quem tá mandando pra nós. É, o Clédio Soares, né? Isto, o Clenis Soares, né? Duarte, trinta e seis, tá aí, ó. Tá mandando pra nós aqui, ó. Corre o risco de ganhar, né, Mauro? Sim, todo mundo tá na parada. Isto, como eu disse, tem na casa das pessoas. Quase que todas as casas têm. Acredito que tenha. É uma coisa boa, uma coisa rápida. Vamos ver, ó. Bom dia. Tem na caixa um faqueiro, uma toalha de banho, uma panela e uma torradeira. Olha aí, ó. Pessoal chegando, pessoal chegando, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Tá nos dizendo aqui. A Kézia. Alô, Kézia. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Coisa boa. Quem mais aqui tá chegando? Você aqui? Tem áudio no ar aí? Tem? Tem. Vamos lá, então. Vamos ver o que o pessoal tá dizendo aqui. Vamos anotando aí, né, Mauro? Vamos ver o que o pessoal tá dizendo pra nós aí. Vamos lá. Minha suspeita que seja isso. Ó, vamos ver aqui. Bom dia, Geraldo. É a Kézia da Fortaleza. Eu acho que tem na caixa um kit de chimarrão. E são quatro itens, viu, Kézia? São quatro itens, hein? Quem participou hoje, pode participar hoje de novo? Não tem problema, tá? Pode participar. Bom dia. Quero participar. Na caixa tem água, toalha tem água, toalha de banho, sabonete, papel higiênico. Quem mandou pra nós aqui, é, quem mandou pra nós aqui foi a Lucelena Debrito. Ô, Lucelena. Exatamente, tem. É que tentar, viu? Só aí, ó. Vamos ver de novo aqui. Bom dia, Geraldo. Sou a Kézia da Fortaleza. Eu acho que tem na caixa uma mateira, uma garrafa térmica, uma cuia com bomba e um quilo de erva. Olha aí, ó, viu, só, essa aí são as informações aí, né? Bom dia, olha aí. Alô, eu gritei pra ti hoje de manhã cedo, né? E nada, né, Dorinho? Ia bem tranquilinha, né? Tá bom. Bom dia. Um celular, uma garrafa térmica, uma cuia e uma chaleira elétrica. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Tão chegando. Quem mandou ontem, né, pode mandar de novo, liga no 3252 1144, né, participa. Não sei se a Leia tá anotando lá embaixo, tá passando pra ti. Tá anotando lá? Nós já vamos terminando, hein? Vamos terminando. Vamos terminando. Tem gente acertando hoje também. Sabia, Mauro? Ah, já tem. Tem, tem gente acertando aí hoje. Quer dizer, acertando itens na caixa. Deixa eu ver o que tem aqui. Ver se alguém acertou aqui já. Isto. Ah, ó, tem gente que acertou dois itens na caixa. Tem gente... Tem telefone. Alô, telefone. Vamos lá, então. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Quem tá falando? Isso. Isso. Da onde? Florida. Diga, o que tu acha que tem na caixa? É uma... É uma erva e uma bomba, arruia e a garava térmica. Olha aí, viu só? Então, também, como é que é todo o seu nome? Neir Céu. Neir Céu da Florida. Olha, Neir Céu da Florida. Viu só? A Neir Céu da Florida. Valeu, Neir. Um abraço. Bom dia. Tá bom, né? Muito bom. Tá bom, então. Aí, a Neir Céu da Florida. Deixa eu ver aqui também, né? Bom dia. Quem é que tá mandando pra nós aqui? A Lucy. A Lucy tá mandando pra nós aqui também. É muita gente, né? Muita gente aqui. Neir Céu da Florida. Grande abraço. A Lucy também. 32521144. 32521144. Pode ir ligando. 95. Nós vamos levar até... Mais um, Geraldo. Mais um. Tem mais um. Olha lá. Alô. Alô, bom dia. Caiu a ligação, né? Caiu a ligação. Oi, sim. O que participou ontem, pode participar hoje? Pode participar todos os dias, não tem problema. E aí, eu posso trocar uma coisinha? Pode trocar quantas coisas você quiser. Todas, se tiver o caso. Não, mas não vou trocar todas, não. Não, porque alguma acertei. Ó. Não vou arriscar. Bom. O nome dela. Uma pantufa. Uma pantufa. Um carpim, um par de carpim. E também a soquete, aquelas. Sim, sim. Minha soquete, sabe? E umas luvas. Luva. E uma manta. Aquela manta do pescoço, sabe? Sim, sim, sim. Tá bom então, tá? Então tá. Valeu demais. Obrigado. Aninha, né? Aninha. Isto. Então tá bom. Feito. Então tchau. Tchauzinho. A Lucina tá mandando pra nós aqui. Diz ela que tem na caixa aí, né? Uma luva, meias, touca e toalha. Olha aí, ó. Viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Também tá chegando pra nós aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, tudo bom? Tem papel engenho dentro da caixa, um chinelo, um par de chinelo e meia e água. Tá bom, tá bom. Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia, Geraldo. Eu queria participar da caixa. Uma térmica, uma cuia, uma jarra elétrica e erva. Ó, eu só. Tá bom então. Obrigado. Aí, deixa o nome aqui, a Geni. Alô, Geni. O pessoal tá participando. Vamos ver mais aqui o Mauro aí, ó. Oi, bom dia. É a Graciel da Rua Maria Conceição Monteiro Bento. O que eu acho que tem é um nitificador, uma garrafa térmica, uma cuia com bomba e um conjunto faqueiros. Olha aí, obrigado a Graciel. Graciel, hein? Graciel também mandou pra nós aqui. Tem mais aí? Alô, bom dia. Bom dia. Sim, quem fala? É a Martene. Marlene. Opa, tudo bem, Marlene? Tudo bem. Diga. Olha, é uma garrafa térmica, uma cuia, bomba e um quilo de erva. Ó, valeu. Obrigado, Marlene. Agradeço. Eito. Tchau. Tchauzinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia, pantufa, pijama, luvas, touca, a Zenilda Richard, do bairro Vila Nova. O pessoal que participou hoje pode participar hoje de novo. E aí, Mauro, como é que tá aí, mano? Pois é, olha aqui, nós temos aqui, ó, a sugestão dos nossos amigos, né? Kit de chimarrão, água, toalha de banho, sabonete, papel higiênico, mateira, cuia, garrafa térmica, chaleira elétrica, bomba, erva, pantufa, meia, soquete, manta de pescoço, luva, touca, chinelo, jarra elétrica, liquidificador, faqueiro e um quilo de erva. Então, são sugestões dos amigos aí, e amigas que estão com a gente. Fonsequinha, pra fechar na live aí, os comentários da live, Fonsequinha tem que entrar com os comentários da live lá, né? Olha aqui, ó, vamos ver aqui, meu pai, o João Antônio Anguignone, né? Que está de aniversário. Alô, seu João Anguignone, de aniversário, coisa boa, olha aí, ó. Bom dia, todo mundo, tem papel higiênico dentro da caixa, um chinelo, um par de chinelo, e meia, e água. Água, água, isso, ó. Deixa eu ver aqui, o outro diz que tem. Quero participar do sorteio, uma caneca, garrafa térmica, chaleira e panela. Isso, olha aqui. A loiva Krieger, da Silveira, celular, jarra elétrica, meia térmica e torradeira, viu só? Mais um aqui, bom dia. Um copo, um pacote de erva e uma bomba, Davi Leal. E aí, Davi, como é que está as coisas aí, tranquilo? Esse, o meu vídeo se virando, né? Marjarra elétrica, água, chinelo, panela de pressão. Diga, Fosseca. Mais um. Olha, vamos só até as 9h15, viu? Só até as 9h15, depois para, viu? Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Diga, o que é que está falando? Tem uma garrafa de canha. Hein? Tem uma garrafa de canha. Oh, coisa boa. Tem um quilo de mel. Hein? Chinelo? Tem um vidro de mel. Tem um pacote de amendoim. Sim. Como é que é seu nome? Zina de Almeida Tavares. Avenida 21 de Abril. Alô, dona Zina. Coisa boa. Tá bom então, dona Zina. Obrigado, viu? Tá. Estou participando. Tá participando, sim. Brincadeira. Tá bom, então? Tá bom. Que coisa boa. Um abraço para vocês. E aí, Fossequinha, o que tem mais aí? Tá aqui agora. Então, aí comigo aqui, nós temos aqui na live aqui. Mas a Andriele Morales, mas não, dona Andriele, a senhora falou errado aqui, botou só um aquecedor e depois uma pantufa. Então, são quatro itens, tá bom? Nós temos aqui a Kézia, também que falou aqui, bom dia aqui de Chimarrão. Mateira, cuia, garrafa e um quilo de erva. Também nós temos aqui a Fábio Duarte, aquecedor, faqueiro, panela de pressão. Ligia Formentin, mantinha, pantufa, touca e luva. Ione Braum Rutz, bom dia, kit Chimarrão e um rádio. Fábio Duarte, garrafa térmica, cuia, bomba e erva. Fabiane Machado, garrafa térmica, caneca e toalha. Leia Rocha, bom dia, eu acho que tem pratos e jarra. Fabiane Machado, manta, pantufa e toalha. Faltou um item, são quatro. Alma Minic, bom dia, tem na caixa uma garrafa térmica, uma cuia, uma jarra elétrica e uma bomba de chimarrão. Fabi Duarte, chimarrão, com garrafa térmica, cuia e bomba. Agora sim, organizou. Beatriz Hetzlaff, uma mateira. Uma mateira, perdi a dona Hetzlaff. Uma mateira, uma garrafa térmica, uma cuia e uma bomba. Fabiane Machado, manta, pantufa. Muitas vezes, né? Fábio Machado de novo. Nós temos aqui a Fábio Duarte, kit Chimarrão, faqueiro, panela, panela de pressão. E também a Denise Duarte, garrafa, cuia, bomba e erva. Por enquanto é isso. Muito bem. Nove e doze, vou complementar por aqui. Mais uma participação se foi no ar, né? Mais uma que a gente pode repassar. Bom dia, quem da Alvina está com chão do Amaral, tem uma chaleira, uma panela, prato e talheres. Tá bom então, valeu, participação pessoal aqui. Tá encerrado, viu pessoal? Bom dia, a Maria Heleneida, daqui da Cochilha dos Campos. Eu acho que tem sabão, pasta de dente, escova de dente, papel higiênico e uma garrafa térmica. Ah, essa aqui é só lá de baixo? Tá bom então. Muita ligação lá, né? Não, eu tô fazendo tudo pra cima aqui. Isso, isso, né? Olha aqui, quem homenageia o seu João Antônio Guinani é a filha Tatiane e o João José e a esposa Regina e os netos Pedro e Isabela. O Pedro esteve aqui, nos visitando. Um kit marrom, pacote de lenços umedecidos, uma garrafa e toalha, tá? Um dia, onde eu participei, aí, se não pode, pode anular. Vou botar um sabonete, uma toalha de rosto, uma toalha de banho e um piro de erva. Ontem eu botei esse ato pra Isíter. Muito bem. Vamos ver aqui, quem mais aqui é o Geraldo? A Maura, Mauro e Fonsequinha. Toalha de banho, sabonete, papel higiênico, pasta de dente. O Luiz Mar, olha o Luiz Mar aí, né? E assim, nós vamos encerrando na live também. Encerrou, Fonsequinha, tem mais comentário na live aí? Enquanto Fonsequinha acha, tá? A Angelita Milk, da São Manuel, né? Tem uma manta, blusão de lã, toca e butina. A Roseni Silva, da Vila Nova. Toalha de banho, shampoo, secador de cabelo e chapinha. Tem aí mais comentário na live? Pra nós encerrar e deu, hein? Só tem mais dois aqui e deu. E deu por hoje. A não ser que o Mauro queira fazer mais tarde de novo, tá? Fica então. Uma hora, vou fazer mais tarde, dá de pouco? É, mas daqui a pouquinho vai a gente... Isso, daqui a pouquinho tem mais. Reforçamos. Daqui a pouquinho a gente vai repetir. Fonseca no telefone é o último, hein? Já aí, são nove e quinze. Tem mais uma no telefone? Então, diga aí, Fonseca. Temos aqui, então. Tem a Dilvo Zenilda Lidenburg. Bom dia. Pantufa, toca, garrafa, térmica e cuia. Ione Brown Rutz. Kit, marrão, rádio, pantufa e uma manta. De Denise Duarte, garrafa, cuia, bomba e erva. É isso aí. Muito bem. E aqui, né? Já vão, encerrou as participações todas. Bom dia. Tem na caixa um faqueiro, uma toalha de banho, uma panela e uma torradeira. E o outro aqui diz que tem um chuveiro, jarra elétrica, panela e lençol. Fechou, então, essa primeira participação do pessoal. Digo que acertaram três itens da caixa. Ó. Temos aí. Está aumentando, então. Pelo que eu vi, quatro pessoas acertaram três itens da caixa. Tá bom. Quatro pessoas. Temos ainda quinta e sexta-feira, pessoal ainda... Quinta e sexta. Não tem mais uma... Hoje vai dar uma voltada, Mauro? Mais uma voltada depois. É isso, conforme o Mauro estiver aí, né? Então, o seu João Antônio Anguino está de aniversário hoje. Quatro pessoas acertaram três itens da caixa. Quatro pessoas. Quatro pessoas acertaram três itens da caixa. Ontem nós tínhamos duas pessoas que acertaram dois itens, né? Hoje nós temos quatro pessoas que acertaram quatro itens da caixa. Aliás, quatro pessoas acertaram três itens da caixa. Tá? Tem uma, de repente, que eu não consegui pegar ali, que pode ter acertado os quatro. Eu vou dar uma conferida depois. Tem uma que pode ter acertado os quatro itens. Está vendo? Por isso é bom. A mensagem, né? Falada. O comentário na live, né? Aqui. O pessoal dá uma escutadinha ali. Eu tive um. Se não acertou os quatro, mandou assim. Derrubou do galho. Cortou o galho da coruja, né? Cortou o galho da coruja, né? Então, quatro pessoas acertaram três itens hoje. Quatro pessoas acertaram três itens hoje. Vejam só. Vejam só. Depois vocês vão dar risada. Como é que eu não imaginei? Como é que eu não imaginei que era tão fácil? Como é que eu imaginei que era tão fácil, né? Eu uso isso todos os dias. Eu manuseio todos os dias. Todos os dias. Daqui a pouco o Mauro retorna aí com mais esta promoção, mais a participação dos nossos ouvintes. Pois é, né? Muita gente participando. Você tem até sexta-feira, né? Para... Para...